Cachorro sente frio? A tequila sente, viu? Todos os animais de pelo curto precisam de muito mais cuidados nessa época. Vale até uma roupinha especial. Como ela é desprovida de uma pelagem mais grossa, né? Então ela vai sentir um pouquinho mais que os outros animais. Então é bom colocar, né? Tem muita gente que gosta de ver o animal também estiloso. E também fica mais confortável no frio, né? Isso, fica mais confortável no frio. Ela é bem agitadinha. Vamos ver como é que ela responde aí. Porque essa também deve ser uma dificuldade, né? Dos donos de animais. Sim, é uma raça bem agitada, né? Vamos ver como é que ela vai responder aqui. Não é descomada não. Isso, começa assim. A gente fecha pela cabecinha, passa as duas patinhas. Aí. Olha lá que beleza. Aí. A tequila tá pronta. E o que não falta é opção pra vestir os cachorrinhos com pouco pelo. Os peludões, tipo o Lip e a Mini, não precisam de roupa nenhuma. Se esquentam sozinhos. Mas claro que vale outros cuidados. Por exemplo, escolher uma hora melhor pra poder passear. O pessoal que gosta de passear com os animais nessa época do ano que é mais frio, escolher um horário que não tá muito frio, que não tem muito vento, que é melhor pra eles, pra eles manterem o sistema imune mais saudável. Vacinar os cachorros contra doenças comuns no frio é muito importante. Assim como dar vermífagos pra melhorar a imunidade e também ter mais atenção com o banho. E pra você que deixa o cachorro fora de casa, tem que tomar cuidado, viu gente, que os bichinhos passam frio pra caramba. E aí olha, pode deixar aqui por exemplo um colchãozinho quentinho, olha que tranquilidade do Lip aqui dentro, olha. E a tequila também, tequila é menos sossegada um pouco, mas a dica é realmente ter um lugar em que eles possam dormir pra não dormir direto no piso, porque o piso fica ainda mais frio nessa época do ano. Aí se não tiver um colchãozinho assim, vale um cobertor, jornal ou qualquer outra coisa que possa dar um pouquinho mais de conforto pra eles. Sem contar que eles adoram um conforto, né? Olha a carinha do Lip aí, ó. E cachorra é igual gente mesmo, viu? Também come muito mais nos dias frios. Frio precisa de mais energia pra regular a sua temperatura, então pra isso os tutores tem que prestar atenção que tem que ser uma ração energética, uma ração de boa qualidade. Ou mesmo quem faz comida em casa, preparar alguma coisinha com mais energia, que eles gastam mais nessa época do ano, igual a gente. Com todos esses cuidados você garante a saúde deles, mas não tem nada mais importante que dar carinho pro seu melhor amigo. Porque é assim que ele se sente quentinho de verdade. Obrigado, gente. Obrigado, gente.